E dentro do programa a gente veio aqui conferir o lançamento de um CD feito por músicos de Santa Maria. Dois dos grandes guitarristas santamarienses aqui, o Guilherme e o Gustavo. Perguntar pra vocês como é que começou então essa parceria entre vocês. Bom, na verdade a parceria é antiga. Sete anos atrás a gente começou tocando junto. Então a gente sempre trocou, trocou material. Um comprava uma aula, outro comprava um livro. A gente sempre tocou junto, tentou tirar a música junto e cada um tinha a sua banda separada. Nunca a gente tinha feito um trabalho hindu, um trabalho instrumental que a gente sempre quis fazer. Inclusive a gente já tinha tentado, a gente tinha feito algumas tentativas de fazer uma música nós dois, só que a gente não tinha conseguido ainda. A gente cada um queria fazer mais que o outro, assim, coisa, e não rolava legal, assim. Agora a gente aprendeu a compor melhor, assim, agora tá rolando coisa mais natural, assim, isso aí. E vai ser musical também, assim, tá rolando. Bom, e como é que isso aí, como é que surgiu então essa ideia de gravar, registrar essas músicas de vocês? Como é que surgiu isso e onde é que foi a gravação? Quem é que pagou? Foi pai, a mãe? Tá, o embrião nasceu assim, ó. A gente tinha algumas composições, cada um tinha essas suas, né? Daí a gente um mostrou pro outro, bah, legal isso aí. Bah, legal, vamos fazer alguma coisa com duas guitarras, com essa mesma ideia e a tua, né? Daí a gente resolveu, ah, vamos gravar uma demo, né? Daí gravamos em casa mesmo, num Tascanzinho, gravamos uma fita e mandamos pra Guitar Player, né? Daí depois chegou a cartinha lá e saiu na Guitar Player daí, bah, agora vamos levar esse trabalho mais a sério, né? E a gente pegou aí, vamos gravar no Bob ali, e a gente fez o, como rola muita amizade entre a gente e o Bob, foi feito meio uma, ah, vocês gravam agora, meio assim, depois vem de CD, nos pagam, mas foi muito legal por parte deles, assim. Inclusive a produção, a produção é nossa e do Evandro Brenner também, que tá trabalhando na mesa hoje com a gente no lançamento. Bom, vocês então saíram na Guitar Player, que é uma, pra quem não conhece, Guitar Player é uma revista americana, que é meio a bíblia de guitarristas, assim, ela é altamente conceituada lá fora, todos os grandes guitarristas saneais, e vocês saíram, apareceram, inclusive saiu foto, inclusive, pouquinho, mas apareceram. E o que isso ajudou no trabalho de vocês aqui, no que incentivou e também ajudou no trabalho da banda de vocês? Ajudou, o que incentivou realmente foi que a gente, nos enxergando ali, pô, a gente, alguém gostou, e alguém de grande nome, entende? Porque os caras de todo mundo mandam fitas pra lá, então sempre foi um grande sonho. Apareciam os ídolos da gente na mesma coluna, tipo, sei lá, Malmussen, Jason Becker, um monte, o Marsh Friedman, que tava no Megadeth. Então eles saíram ali, bem, imagina um dia que a gente saiu. Então a gente mandou com aquele sonho de guri mesmo. E daí saiu, então aquilo foi um puta estímulo pra gente começar a pensar mais como músico e entrar realmente na música. E pras bandas, logicamente, ajuda em questão de estímulo também. É mais um estímulo pessoal do cara, não é tanto, ah, os caras vão ganhar dinheiro, vão tocar mais, porque saíram na guitarra, tô aí. É mais uma questão de tu batalhar mais ainda pelo que tu tava fazendo, né? Vocês estavam lançando esse CD, o Bicho Folha, e também estão fazendo show. Vocês pretendem levar isso adiante, assim, continuar essa parceria, gravar outras coisas e levar esse show aí, apresentar em outras vezes ou em outros lugares? Com certeza. Digamos, o segundo disco é só acabar esses. Conforme for a aceitação e a distribuição, a gente pensa mais e ao mesmo tempo já vamos gravar um segundo e já tem material pra isso, assim. O nosso plano é mais tirar as coisas do projeto. Aqui em Santa Maria tudo é projeto, né? Nada se concretiza, assim. E não se concretiza porque o cara não bota pra frente, porque ninguém dá força mesmo, isso aí dá certo. Daí, então, nós chegamos à conclusão que nós temos que fazer. A gente tem que fazer a coisa acontecer, senão nunca vai rolar. Bom, vocês fazendo trabalho instrumental, como é que é isso? Lá fora é um tanto comum ter discos de guitarristas e até baixistas, sei lá, instrumental. Aqui no Brasil é uma coisa meio necessária, não tem muita gente que faz. Como é que vocês estão sentindo fazer um trabalho assim? Na verdade, a gente não tá esperando muito uma questão comercial, a gente só tá esperando um reconhecimento, entende? Então, a gente vai ir mostrar o trabalho aonde tiver gente interessada, entende? A gente manda o material, o pessoal tá interessado, ah, vamos fazer um show com vocês e a gente vai tranquilamente. A gente não tá esperando ficar rico com música instrumental, por exemplo, assim. Não é satisfação. Antes de tudo, é fazer uma arte sincera e o que vier é louco. E o bom do instrumental é que tu não tá preso a nada, assim. Tu pode fazer o que tu quiser no palco ou na tua música. Tu não tem nenhum limite de estilo, nada. É isso que move a gente a explorar as sonoridades e coisas. Pergunta do câmera. Pergunta do câmera. É o seguinte. Vocês dois são dois músicos que têm uma técnica muito apurada. Eu quero saber de vocês dois, até no início de vocês, vocês disseram que tinha uma certa dificuldade pra compor alguma coisa. Vocês dois, como é que conciliaram isso? Um querendo fazer mais solo que o outro, tipo de coisa? Rolava isso também ou não? Não era, tipo, diretamente, assim, mas o subconsciente mandava tu fazer aquilo, sabe? A gente não tinha uma competição. Bah, eu quero ser melhor que o Gustavo. Nem é o contrário, mas era uma coisa por debaixo dos panos. Eu acho que até a questão é pelo que a gente ouvia, assim. Antes de tudo era velocidade, depois musicalidade. E isso é coisa de adolescente. Quem escutar o disco da gente vai ver que não tem nada disso no disco. É bem... É todo mundo... É todo mundo ficou surpreso com o resultado disso. Bah, não esperei que fosse isso, assim. Bom, muito bem. Falando que vocês escutavam, né, coisa adolescente, o que vocês estão escutando hoje? Que vocês aí... É influência pra vocês, toda a composição? E que vocês podem indicar pra galera que vê o programa? É fácil perguntar o que a gente não tá escutando, assim. Mas eu quero nomes. Me diga duas ou três bandas que vocês... Cantor Bob McFerrin, Nat King Cole, e Javan. É, tá rolando... Eu tô escutando muita música brasileira, assim, que eu não escutava antes. Sempre gostei, mas não escutava, sabe? Aquela coisa... Tô jazz, o cara tá escutando mais, assim. Tu... Pra... Tu pega o lado musical mesmo da coisa, não tanto estético, assim, sabe? Mais o som do que o... Bom, muito bem. Onde é que... Aqui vai estar hoje, durante o show, vai estar pra vender os CDs, mas quem não veio no show, já perdeu o show, você vai passar depois. Como é que faz pra adquirir o CD, o CD, o Bicho Folha? A princípio, a gente não... A gente não tá com o mapeamento ainda das lojas que a gente vai deixar em Santa Maria. Vão deixar nas principais, com certeza, mas podem entrar em contato direto com a gente, se não acharem alguma loja. A gente vai espalhar, então eu não posso dizer nomes ainda, não sei citar nomes, mas a princípio podem ligar pra gente e conseguir o CD com a gente mesmo. Telefones. Telefones. Telefones é... 221-3341 e... 221-1361. Muito bem. Então, rapidinho, como é que anda a Nost do Aspenham? Nost anda divulgando seu CD, né, pelos Pampas, e até a gente fez um show em São Paulo há quase um mês atrás. Foi legal também no Centro Cultural São Paulo. Tá rolando, estamos esperando alguns retornos de distos que a gente mandou pra fanzines importantes dos estilos, né. E tamo aí, trabalhando. Doce Veneno, radicado em Porto Alegre, como é que tá? Isso, a gente tá lançando nosso CD também, até recentemente lançamos no Café Brasil, aqui em Santa Maria, casa cheia, muito bom. E também nós tamo... É... A gente tá batalhando aí, e com a banda é um esquema mais que precisa da mídia, assim, sabe? Não é que nem uma música instrumental. Tá aí... Aí que tem uma parte complicada da banda também. Não é só o instrumental que é difícil. Mas tamo aí batalhando e... Vão levar dois pontos pra casa. Bom, é isso aí, então. Guilherme e Gustavo, muito obrigado. Vocês tão lançando o CD Bicho Folha. Se você já chegado aí em música instrumental, alguma coisa, vão atrás do CD, deve estar já vendo em algumas das lojas, ou então liguem pra agulizar, acham que eles não são difíceis de ouvir. Guilherme já é mais difícil, mas Gustavo é mais fácil encontrar ele por aí. Procurem, que vocês vão achar o CD. O CD é muito legal, Bicho Folha, se você gosta de música instrumental. Falou? Muito obrigado, sucesso pra vocês. O CD é muito legal, O CD é muito legal, O CD é muito legal,